Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 3 Juventude 1 que acaba de acontecer na Arena Um jogo onde o Grêmio foi campeão gaúcho, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes campeão gaúcho O Grêmio é heptacampeão, com todos os méritos, todos os merecimentos de uma final extremamente disputada Mas não tem o que dizer, o Grêmio passa por todas as vezes Olha, a gente vai aqui falar sobre jogos que foi melhores, que foi piores, que tinha grupo melhor, que tinha grupo pior Mas o Grêmio tá ganhando o Campeonato Gaúcho e faz uma hegemonia como apenas em duas vezes Agora na sua história fez, em 1968 e agora E o Grêmio consegue, mesmo atravessando períodos dos mais difíceis, tipo quando, né, caiu ou estava na Série B O Grêmio consegue se manter no gauchão O título do gauchão é sim, uma situação valorizada internamente pelo Renato, pela diretoria, pelos jogadores E até, de certo ponto, pela torcida, porque tinham ali 55 mil torcedores Então é óbvio que ele vale falar Vocês se me acompanham, sabem Eu sempre digo, o gauchão é aquela história Ele tem seus pontos, suas vírgulas Mas é um título e a gente tá aqui pra comentar com vocês tudo o que levou o Grêmio a ser campeão desta competição Eu já informo que na KTO eu acertei quase tudo que eu tinha dado de dica Eu fiz aí algumas dicas, né, botei essa daí que tá aparecendo na sua tela É como dica pra galera do canal Acabei errando o primeiro a marcar Achei que o Grêmio podia ser o primeiro a marcar No fim foi o Juventude Me Quebrei Mas também tinha brincado pra que pudesse dar Juventude 1x0 e tal Porque achava que o Rogério merecia Enfim, quer brincar, quer te divertir? Vai na KTO, não tem aplicativo, é site mais fácil ainda Faz o registro com o código JBFilho Ganha uma bonificação Tem que ser maior de 18 anos Tem que ter juízo na cabeça pra começar a brincadeira lá Agora tem Grêmio na Libertadores Tem Campeonato Brasileiro que finalmente vai começar Eu acho que a gente vai se irritar Porque o Renato provavelmente vai poupar no Campeonato Brasileiro Por causa da Libertadores da Copa do Brasil Mas tu pode brincar e te divertir lá na KTO Beleza? Gente, olha só O nome do Campeonato disparadamente foi Diego Costa 6 jogos, 6 gols Inacreditável O cara chegou e ele não só substituiu o Soares Porque vamos combinar Nos últimos jogos a gente nem tá falando tanto do Soares Ele não só substituiu tão bem o Soares Foi tão bem a altura Como se mostrou um líder Uma referência Um cara que deu respeito pro time do Grêmio Deu um tamanho diferente pro time do Grêmio E obviamente se mostrou o jogador aço O jogador aço que quando o jogo tá difícil Ele vai lá e faz gol O jogador aço que quando a situação tá complicada Ele escora, ele tá morrendo assim fisicamente Ele escora e rola uma bola pro Natan Fernandes Ir lá e fazer o gol e acabar com as possibilidades Não ter nenhuma chance de reviravolta no Juventude Não dar aí tipo algum tipo de susto pro torcedor Ele foi o melhor jogador do Campeonato Com toda certeza Não tem o que discutir O Diego Costa tá jogando no Grêmio O Diego Costa que a gente não tinha visto no Brasil Nem no Galo, nem no Botafogo Ele vai dar as suas razões Vai explicar que é fisicamente Vai dizer que começou uma temporada Beleza, tá tudo certo Eu não tô aqui pra contestar Mas era fato que ele não tava conseguindo jogar no Brasil Que jogava lá fora E agora Esse cara tá sendo monstruoso De ele tá sendo o centroavante que todo mundo queria Ele pra mim é o nome, o personagem O cara dessa conquista Se a gente tivesse que colocar Ele é exatamente o cara dessa conquista Ele dá até uma personalidade Porque assim, velho Ele é o camarada que a gente falava antes Que tinha de informações de bastidor, tá? Ele peita o adversário Ele briga com o cara Depois sai rindo e abraça E aí tu diz assim Meu Deus, mas ele tava xingando há pouco tempo Agora ele já abraçou o centroavante E aí ele vai E aí ele fica bravo Ele reclama com o juiz Ele vai lá E fica bravo com o companheiro que não passou É o típico cara diferenciado Que sabe que é bom E que pode fazer o que quiser em campo Porque ele vai entregar gol Vai entregar assistência E vai entregar qualidade Sem nenhuma discussão na minha visão O Diego Costa foi o nome dessa conquista E foi o melhor jogador do campeonato Ponto nova linha E a gente vai discutir qualquer outra coisa Pelo menos é o que eu vou fazer a partir de agora Cristaldo Cristaldo marcou mais um gol No momento que o Grêmio não jogava tão bem A gente vai falar sobre isso Mas ele foi mais uma vez fundamental Com um gol decisivo Gente, eu não tenho mais discussão também Pra dar pra vocês O Cristaldo Ele é meio atacante O Cristaldo é meio atacante Franco Cristaldo É um segundo homem de ataque Ele não é o camisa 10 clássico Eu sei que não dá pra comparar Mas ele não é o Riquelme O Riquelme que tava no Huracan Absolutamente não é Ele não é o cara que todas as bolas vão passar por ele Não é o cara que vai ser o pifador Ele é pra mim Um cara que pisa na área e faz gols Ele é um segundo atacante Que vai dar um pouco de uma assistência Que vai fazer um cruzamento Que vai... Mas sabe aquele cara Contratar todas as bolas Ele é o centro do time Tudo vai passar por ele É o pifador O distribuidor de bolas O novo Douglas 10 Que habla Não Ele é um meio atacante Ele é um segundo homem de ataque Ele é qualquer outra coisa Que não seja o camisa 10 E isso Bom Pode não ser o cara Que nós imaginávamos E que a diretoria Tinha imaginado contratar Mas ele é muito interessante O galera não tava tão bem Ele pega uma bola Vai lá e faz o gol E diz Opa, tá aqui Tamo de volta pro jogo Vamos voltar as situações aqui E foi assim durante todo o campeonato E isto, obviamente Justifica muito Da vida dele Pra mim Se empurrar ele um pouquinho Mais pra frente O Grêmio vai ganhar Imensamente Muita qualidade Vidya Sante Cara É repetitivo Corre o campo inteiro Ajuda na defesa Ajuda na ataque Box to box Um dos melhores do meio Nesse jogo específico O PP Cresceu um pouco de produção Participa ativamente De um dos gols Que ele rouba a bola O gol do Diego Costa E consegue fazer a saída Pra o gol Então assim Ele já tava melhor E tá com pouco posto A voltar a ser aquele cara Que a gente conhece O João Pedro No lateral direito Também é um cara Que vai pra ataque Com muita força Sabe Tem a participação decisiva No terceiro gol gremista Pra mim É um dos destaques Do campeonato também É outro jogador Que jogou E o Pavon O Pavon é viciado Em dar assistência O Pavon é viciado Em dar assistência O Pavon É o cara que muda a chavinha Desse momento ruim aí Que eu sei A gente vai ter que falar Sobre coisas boas E coisas ruins O Grêmio não jogava Um bom primeiro tempo E é o Pavon Que é viciado Em dar assistência Que faz uma jogada Na direita Toca pro Cristal Do Cristal do faz gol Ou seja Ter jogadores bons Ter jogadores decisivos Ter jogadores Pô tu tem ali Não tá jogando tão bem Mas tu tem um Diego Costa Tu tem um Pavon Tu tem um Cristal Do que entra na área E faz gol Vai te fazer diferença E o Pavon Ele é uma baita De uma contratação O Diego Costa Chega aqui com algum tipo De desconfiança Pela idade Por tudo Por não ter desempenhado No Brasil Mas todo mundo sabe Da carreira dele O Pavon É um cara que já chegou Em seleção argentina Mas eu não vou mentir aqui Quando soube que o Grêmio Pagou 4 milhões de dólares Por ele Quando eu vi que o Grêmio Tava tentando apostar nele Como ponta Eu fiquei meio assim Será? No Galo A primeira mensagem Que eu recebi é Olha Jogou Não jogou mal Aqui no Galo Mas a expectativa Era altíssima E se imaginava mais dele Pois é Eu fiquei assim Será que o Grêmio Fez um bom negócio? Fez O Grêmio fez um bom negócio O Grêmio Neste começo de temporada Já está mostrando O Renato queria antes Atacante Ponta de velocidade Nós nem estamos falando Do Soteudo Tem aqui um baita De um ponta de velocidade Que está sim Solucionando as coisas Para o Grêmio A volta do Jeromel Nem vou discutir O Jeromel A única dúvida dele É física Porque assim O Grêmio Ah mas o Grêmio O Jeromel e o Kahneman Não tem mais condições Não é verdade O Jeromel e o Kahneman Quando jogam juntos São a melhor zaga do Grêmio ainda Claro que isso pode Depor contra um Grêmio Que poxa O Rodrigo ali Não jogou o que se imaginava Não tem zagueiros Nem perto Tu não vai mais conseguir Eles do nível 16 17 Não tem mais como Mas tu podia ter Zagueiros melhores Tudo isso eu concordo Mas quando o Jeromel E o Kahneman Conseguem jogar juntos E está aí O problema deles É físico Quando que o Kahneman E o Jeromel Conseguem Principalmente o Jeromel Mas quando eles conseguem Se eles estão bem protegidos A deles eles vão fazer Parceiro A deles eles vão fazer E foi mais uma grande Talvez nós vimos aqui A última conquista dos dois Ninguém sabe como é que vai ser O resto da temporada A temporada do Jeromel E principalmente se o Grêmio Vai ganhar alguma coisa Então talvez aqui É um momento histórico De que Opa Estão os dois jogadores aqui E eles jogaram muita bola Eles fizeram muita coisa Ah Antes de eu esquecer De eu passar Para outros pequenos pontos Tem dois fatos aqui Para serem lembrados Primeiro O Diego Costa Não só fez o gol Como ele deu Uma assistência maravilhosa Para o Nathan Fernandes Marcar o gol dele Nathan Fernandes É jogador aço Se ele jogar o que jogou Na base Ele é muito bom jogador Vai ser mais um Daqueles diferenciais Mas cara Ele subiu da base agora Está se adaptando A realidade do profissional É normal Aconteceu com o Cebolinha Com o Pedro Rocha E aí como o Grêmio Não tinha pontas Todo mundo queria Que ele já saísse Ah o Gustavinho Passou na frente dele Cara É bem normal O que está acontecendo E aí o cara Quando ele entra E faz um gol Numa final Pode ser o começo De um start De um amadurecimento Que claramente está acontecendo Entre o que eu vi dele E o que eu vi do Gustavinho Por exemplo Ele é mais jogador Que o Gustavinho Mas o Gustavo Teve um amadurecimento Mais rápido E de fato foi pro time E está correspondendo Gustavo Nunes Então assim Não descartem O Nathan Fernandes E eu acho inclusive Que ele pode Vai sabe Vai passando Já jogou um pouco mais Fez um campeonato gaúcho Agora marcou gol na final Isso pode ser fundamental Para a vida dele Para o amadurecimento dele Para Sabe A escada que ele está subindo Degrau a degrau Para melhorar Para evoluir Para chegar Onde ele tem que chegar Que é no time principal E o outro ponto é Vocês prestaram atenção Que o Soteudo entrou Nos dois últimos jogos Contra o Ju Não fez nada Tão brilhante assim Mas o fato De ter o Soteudo E ainda ter o Carbacho Que está lá no Uruguai Me dá o seguinte Claro que o Grêmio Precisa contratar É óbvio que ninguém Imagina que o Grêmio Está jogando nível Para ser campeão De Libertadores Copa do Brasil Brasileiro Embora muita coisa Ainda pode acontecer E evoluir Mas Esse time que está aqui Que está à disposição do Renato Ele tem o que subir Ele tem o que melhorar Ele tem pontos A evoluir Vocês prestaram atenção Ou entenderam O que eu quero te dizer O Soteudo me faz olhar E dizer Opa, ainda tem o Soteudo O Soteudo fisicamente Todo mundo sabe Que vai render E aí o Soteudo rendendo O time melhorando Tu tem coisa boa Para subir Insisto Ainda é um ponto Que todo mundo Precisa saber aqui Gente Vai ter que contratar Tem que melhorar Não é time ainda Para ser campeão De coisa maior Mas tem margem De crescimento Dentro deste próprio Elenco Grêmista Bom gente Vamos lá Não foi tudo tão legal assim Obviamente Que tem alguns descontos Eu sempre falo A gente faz análise aqui De Campeonato Gaúcho E usa aquele Eu brinco com a galera Usa o teu cupom de desconto Tudo que tu ouvir Pega aí 10%, 20%, 50% Porque é gauchão E é apenas a competição Mais fraca do ano Mas ganhou E tem situações A serem olhadas Preparando para a temporada Que é o que eu acho Que os Campeonatos Estaduais Merecem Agora O Kaique Eu não acho que ele falhou No primeiro gol Eu não acho que foi Responsabilidade dele Mas cara Eu não posso desprezar Que aquela insegurança Que se tinha com outros goleiros Do Grêmio Está acontecendo com o Kaique E que a arena Está gelando a espinha Em alguns lances dele Aí eu te digo Poxa vida O que está acontecendo Eu não duvido Inclusive que o Marquezine Seja titular A partir de agora Já no meio de semana Na Copa Libertadores da América Na terça Não é nem muito tempo Na Libertadores da América Eu não duvido Nada disso E a partir de agora Provavelmente A gente vai ficar Na dúvida de novo Será que vai ser o Marquezine Ou vai ser o Kaique O goleiro titular do Grêmio E isso pra mim É um ponto importante O Grêmio não tem Um goleiro titular Que a gente diga Tá aqui Esse é o goleiro Centroavante já se sabe A gente vai debater O centroavante de reserva Do Grêmio Mas o centroavante titular É o Diego Costa Quem é o goleiro titular O Kaique ou o Marquezine Qual que dá Mais ou menos segurança E isso é um ponto A ser olhado Outra questão é O Grêmio E eu tinha prometido Que eu ia falar O Grêmio ganhou Isso Bacana É importante Pra galera Que valoriza tudo isso Mas Vamos lá Primeiro tempo Foi bem ruim Tanto que o Grêmio Vira Vira E o Renato Sai full pistola O Renato sai brabo Pro intervalo Porque sabe que o Grêmio Não fez um bom primeiro tempo O Roger conseguiu amarrar Os caras bateram pra caramba O Jadson bateu no Gustavinho O Kaique pegava firme Sabe Os caras tem dois bons zagueiros Que também são chegadores O Juventude encurtou espaço Mas também o Juventude jogou Mas também o Juventude Fez pressão no Grêmio Mas também o Juventude Não deixou o Grêmio respirar E tudo isso Todas essas são virtudes Deles Que atrapalharam o Grêmio Que o Grêmio não jogou Eles fizeram o primeiro Teve uma jogada Uma saída errada Também de bola Lá de trás Com o Kaique Que acabou Quase que os caras Fazem um segundo gol Por pouco Eles não conseguem Marcar um segundo gol E a gente fica assim Poxa vida O Grêmio O Grêmio precisa Quem quer coisas maiores Isso precisa ser olhado Essa questão Precisa ser analisada Mas vamos lá Foi a vitória Quase 55 mil pessoas Empurrando O Grêmio é Éptacampeão gaúcho Pela segunda vez Na sua história E dá uma injeção De ânimo De moral Para o restante do ano Para o restante Do que vem por aí E aí O que que tu acha Disso tudo Inscreve no canal Assina a notificação Deixa teu like Comenta aqui embaixo Para ver mais vídeos